Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou encapar uma caixa com esse papel em contato É a caixa que eu ganhei da L'Oreal Vocês lembram dessa caixinha aqui? Ela é assim Tem uns pelinhos aqui Cheguei, chegou pra mim o meu tempão Chegou pra mim o meu tempão atrás Que eu trouxe a minha branquinha Então aqui eu não vou precisar encapar Então Eu vou medir Eu vou medir A parte colorida Que é essa daqui E temos a parte branquinha Vou colocar dos lados Então aqui Então aqui Ok 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 Então eu passo Vou botar tudo nesse espaço Então aqui Um... 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 Agora eu vou cortar esse até aqui Agora eu vou cortar até aqui Agora gente, eu vou cortar Começando aqui, o meu 39 Isso 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 O que é isso? O que é isso? Gente, eu não sou experimente em encapar coisas porque quase nunca faço isso Então, vou encapar essa parte aqui Tá vendo? Agora é uma parte bastante emociosa Eu não sei se dá pra colocar aqui em cima, acho que tá mais fácil Coloquei ela assim, até mais fácil pra mim E vai sobrar aqui 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 Ó, então sobrou esse espacinho, agora eu vou cortar de novo Tchau 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 Agora a gente começa daqui porque eu vou fazer o seguinte Eu vou puxando pra aqui Agora é a hora mais legal E também tem que ficar esperto pra não pegar bolha Bem, minucios Bem, minucios Bem, aqui Mam, minucios Tchau 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 aqui nesse cantinho gente, que difícil, né? eu vou soltando aqui a outra, tá vendo? 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 Então, vamos lá. 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 E agora eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro, mas às vezes a coisa pra guardar é que não falta. Tem um link. Então é isso, pessoal. Espero que tenha achado. Eu acho que é como embrulhar presente, mas encapando com o papel contact, acho que também é legal. Então é isso. Um beijo é um beijo. Uma boa noite. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.